A parte de uma hora, você vai fazer um show de beras. Não pode se verá. Esquerda ou um dos direitos. Você vai pensar e se emocionar agora. Acabou-lhe. E como é que pare-se? Giano Rolte. Giano Rolte. Comandando a sequencia da Freedom FM. A fúria no Brasil. A luz do Brasil, a luz do Brasil vai receber melhor! A luz do Brasil é energia positiva! E agora o tapa ganha fora o poder, essa minha freedom! Freedom FM! Onde vai, é? Onde vai? Onde vai? Onde vai? Onde vai? Os melhores. A luz do Brasil. Os melhores. Giano Rolte. Comandando a sequencia da Freedom FM. Onde vai? A luz do Brasil. E aí? O que é isso? O que é isso? O que é isso?